O Criciúma está há 10 dias da estreia no Campeonato Catarinense. De volta à primeira divisão, depois de uma temporada na Série B, o time segue se preparando para começar bem, diante do Concórdia. E ontem o clube apresentou os primeiros reforços para a competição estadual. Tem novidade na defesa e no meio campo do Criciúma. O Tigre apresentou ontem o zagueiro Wollison Maia e o volante Christopher, que chegam para reforçar a equipe em 2023. Eles receberam as camisas das mãos do novo gerente de futebol Alex Brasil e garantem conhecer bem a importância do manto tricolor. É uma camisa muito pesada, tem uma tradição muito grande no futebol brasileiro. Chega a ser emocionante, porque é uma camisa mesmo pesada, uma camisa que, como você falou, está reconstruindo aqui o time. Ano passado teve uma boa competição na Série B, passamos muito perto de subir. Então a gente espera fazer uma ótima competição aqui, um ótimo ano aqui e poder dar uma alegria aqui para essa torcida. É uma camisa de muita tradição, onde a torcida é muito influente nesse clube, uma torcida que abraça o time, que joga junto. Então é bem legal. O Alisson Maia, de 31 anos, iniciou a carreira nas categorias de base do Curitiba. Também passou por Ituano, Fortaleza, Vitória, Botafogo de Ribeirão Preto e Vila Nova. Na última temporada estava no futebol do Vietnã. Foi a primeira vez que eu saí para fora do Brasil. Foi mais complicado ficar longe da família, que não foi fácil. Fiquei sete meses longe das minhas filhas. E quando eu voltei para o Brasil, quando eu recebi o convite do Alex Brasil e do professor Tenkat, que já trabalhei com o Alex Brasil no Curitiba, fomos campeão junto lá no campeão paranaense. E sempre enfrentava o professor Tenkat lá quando ele estava no Londrina. Quando eu recebi o convite aqui do Cristino, eu não pensei duas vezes. Já Christopher, de 24 anos, vai para o segundo clube na carreira. Desde criança ele jogava no São José de Porto Alegre. E agora no Tigre, vai brigar em um dos setores mais concorridos da equipe. É muito fácil falar porque eu nunca tive nada fácil na minha vida. Então, desde lá do São José, eu sempre briguei pelo meu espaço. Assim como eu venho aqui para brigar pelo meu espaço. E pode ter certeza que eu vou agarrar com um exidência se eu consigo o meu espaço. Outro jogador que deve ser anunciado nos próximos dias é o atacante Júlio César, que já treina com o grupo. E mais reforços devem surgir ao longo do catarinense. A gente não fala em números, a gente fala em oportunidades. Claro, como eu venho sempre dizendo, o Cristino está sempre aberto a grandes jogadores. A gente está no mercado, a gente acredita que esperamos que até o início da competição a gente possa ter alguns reforços. Nada muito assim, fugindo daquilo que tem sido feito. Acho que é uma manutenção fundamental e isso foi feito pelo meu antecessor. E a gente vai dar sequência nesse trabalho. Mas a gente está atento ao mercado, esperando oportunidades. E claro que todo bom jogador vai ser super bem-vindo aqui. Já o reforço que a torcida tanto espera. O atacante Eder segue em negociações com o clube. Da forma que o presidente falou, vem sendo tratada diretamente com ele, muito bem tratada. Eu tenho certeza que esperamos que o final seja feliz.